A premiação é promovida, como eu disse, pelo International Council for Forest and Paper Association, ICFPA, para pesquisadores, estudantes e profissionais com até 30 anos de idade, dos diversos países e regiões que fazem parte dessa entidade internacional. No Brasil é coordenado localmente pela IBAR, Indústria Brasileira de Árvores, e, como eu falei, o prêmio tem por objetivo selecionar jovens e projetos inovadores que possam contribuir para o desenvolvimento da indústria florestal mundial sob a ótica de pesquisa e desenvolvimento, inovação e melhorias de processos que beneficiem a indústria de base florestal e sua cadeia produtiva. São os novos usos da madeira em substituir aqueles que hoje são feitos por opções menos sustentáveis, menos renováveis. São aplicações que se conectam com o ambiente internacional, com a agenda das pessoas que exigem cada vez mais, como é o caso do consumidor moderno, em termos de ESG, em termos de rastreabilidade, de ativismo e de propósito e de geração de valor. Enfim, o Prêmio Blue Sky busca fomentar essa mesma cultura entre jovens estudantes brasileiros. O Prêmio Blue Sky busca fomentar essa mesma cultura entre jovens estudantes e jovens estudantes de jovens estudantes de jovens estudantes de jovens estudantes. O Prêmio Blue Sky busca fomentar essa mesma coisa. Também agradeço a oportunidade de poder divulgar esse projeto, que eu acho que é o que é mais importante. É um projeto de alto impacto social, considerando o benefício de sustentabilidade, redução de custo, podendo oferecer um tratamento adequado para a sociedade com baixo custo. E além de poder impulsionar a bioeconomia florestal, trazendo uma inovação para esse setor, e eu espero que eu possa ver esse projeto se concretizar. Que a gente possa ainda ver essa membrana nas prateleiras das farmácias sendo utilizada nos hospitais e oferecendo um tratamento adequado para as pessoas em qualquer parte do mundo.